Haverá libertação naquele lugar. Prepare você que está me assistindo aí, que Deus me trouxe, que vai libertar. Libertar alguém que tu amas. Escute, Deus vai quebrar todas as correntes que amarra, os vícios que estão impetrados no coração, na carne. Prepare aí. Os vícios têm trazido prejuízo para a tua família, mas o Senhor está dizendo para você. Aleluia. Arrancará todo o vício, trará bênção sobre a tua casa e tu ficarás alegre. Descansa, mulher de Deus, homem de Deus. Tu tem orado, Deus tem ouvido. Deus está dizendo assim. Aleluia. Levanta a tua cabeça, porque eu entrarei nesta situação. Aleluia. Para equilibrar e para você não perder mais seu sono. Prepare aí, que a visita vai chegar forte. E tu vai dizer, Senhor falou comigo naquele dia de hoje. Tem vitória batendo na tua porta.